É tão estranho, os bons morrem jovens, Assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou de ir embora, Cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada, Você sorriu e disse, eu gosto de você também, Só que você foi embora, Cedo demais. Eu continuo aqui, o meu trabalho e meus amigos, E me lembro de você em dias assim, Dia de chuva, dia de sol, E o que sinto não sei dizer, Vai com os anjos, vai em paz, Era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez, é tão estranho, Os bons morrem antes, e lembro de você, E de tanta gente que se foi cedo demais. E cedo demais. Eu aprendi a ter tudo que sempre quis, Só não aprendi a perder, E eu que tive um começo feliz. Do resto não sei dizer, Lembro das tardes que passamos juntos, Não é sempre, mas eu sei, Que você está bem agora, É só que este ano, O verão acabou. Cedo demais. Cedo demais. Cedo demais. Cedo demais. Cedo demais. Obrigado.